Atenção, senhores passageiros do voo. Sandro Dias com destino ao dia D. Quero fazer uma breve passagem pela estação. Beatbox. Atenção, senhores passageiros do voo. Atenção, senhores passageiros do voo. Sem palavras! Atenção, senhores passageiros do voo. vitose. Parabéns! Mais um dia D, 2008. Vai encerrar um ano legal. Tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso. Agora vai começar o show e vamos lá ver que vai pegar fogo. Não é vida sem amor, é uma vida sem sentido, estarei feliz aonde for, se você estiver comigo. A vida já me derrubou, a vida já me deu abrigo, mas a vida já me situou, que a solidão não faz sentido. Se o verre quer coragem, eu não, viva o mar, ser feliz e não viveu, não. Se o verre quer coragem, eu não, viva o mar, ser feliz e não viveu, não. Se o verre quer coragem, eu não, viva o mar, ser feliz e não viveu. Se o verre quer coragem, eu não, viva o mar, ser feliz e não viveu. Se o verre quer coragem, eu não, viva o mar, ser feliz e não viveu. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.